Olá, tudo bem com você? O Agrojornal está no ar e participou de uma feira internacional com novidades para os pets, para os animais domésticos. Essa feira reuniu empresas e também profissionais da área de toda a América Latina. Mas o que isso tem a ver com o agronegócio, hein? Olha só! Um desfile de belezuras peludas. São mais que animais domésticos, são da família. Recebem amor, cuidados e também muitos mimos. Não tem como não se envolver. Eles te amam genuinamente. E você só retribui, entendeu? O Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos do mundo. Somando outras espécies, são 132 milhões de pets, segundo o IBGE. E para cuidar bem da turminha, os donos não economizam esforços. São cinco cachorros. Os gastos são altos, não tem jeito. A gente gasta com ração, com comida, com a vestimenta deles, com banho, tosa, veterinário também. A gente não mede esforços, nem financeiro, nem nada, para deixar eles sempre bem. Mas eu sei que a Jujuba está dando retorno, né? Que história é essa? Já, já está dando retorno. Ela está trabalhando como modelo. Então, algumas coisas, algum petisco, ela já consegue pagar sozinha. De olho nos donos e seus pets, essa feira realizada em São Paulo apresenta todos os anos muitas novidades. Mas o que isso tem a ver com o agronegócio? É que entre todos os produtos e serviços oferecidos para os animais de pequeno porte, a alimentação foi o item que registrou o maior crescimento, dos 20 bilhões de reais, que a indústria de produtos animais movimentou, 68% foram com a alimentação, que é vendida inclusive para o exterior. O Brasil produziu 2 milhões 660 mil toneladas de ração, petiscos, biscoitos, todos com registro do Ministério da Agricultura. A maioria dos produtos com carne de verdade incluem carne de verdade, frutas, cereais integrais, vegetais. Então, tem uma composição de alimentos, de nutrientes, o que é necessário, dos grupos de ingredientes que são necessários para o pet, que são super estudadas aqui. A gente desenvolve, é como se fosse um desenvolvimento para a comida humana mesmo. Para manter esse mercado aquecido, as empresas investem não só em novidades, mas principalmente na qualidade da alimentação. E buscam no agronegócio uma lista extensa de matérias-primas. Esses snacks, por exemplo, levam na composição farinha de salmão, esse aqui fibra de ervilha, tem batata doce e óleos de soja e também canola. No caso da ração, especificamente, a gente não tem tanto parâmetro zootécnico como nos animais de produção. O parâmetro aqui é um pouco mais subjetivo, que é saúde do animal, saúde da pelagem, qualidade fecal. São basicamente esses parâmetros. Quanto à criatividade, em forma de coxinha, de pizza e com cheiro parecido. Essa linha foi desenvolvida pela empresa de Gustavo, doutor em nutrição animal. Entrou na faculdade de zootecnia pensando nos grandes animais, mas foram os pequenos que fizeram os planos e os negócios crescerem e vão continuar crescendo. Eu costumo dizer que eu acho que o mercado ainda é retraído. Apesar de ser o segundo mercado do mundo, em relação ao número de animais que a gente tem, o mercado vai crescer muito ainda, mesmo em épocas de crise. E tem mais um pouco de agro também nos ingredientes naturais, nos óleos essenciais da linha de higiene e beleza. É chique para cachorro. O consumidor está muito exigente. Já não é mais o cachorrinho que dorme fora de casa, o gatinho. É o animal que dorme na cama com o proprietário, que fica no sofá o dia inteiro. Então, tem que ter um animalzinho bem tratado, bem perfumado e com uma pelagem bonita. O consumidor está disposto a dar o melhor para o seu animal de estimação. Então, é um nicho de mercado muito promissor. E será que existe potencial para continuar crescendo? Qual o papel do Brasil, grande exportador de alimentos, nesse mercado? O assunto continua no nosso estúdio, na Agroentrevista, com Eduardo Daer. Hoje nós temos o prazer de receber um amigo de longa data, Zé Edson. Ele é presidente da Abinpet. A Abinpet é a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Animais de Estimação. Então, o PET virou animais de estimação. Zé Edson, muito obrigado por estar conosco. Como é que funciona nesse mercado, sobretudo na área de rações e também, de certa forma, produtos veterinários? O Brasil é um exportador em que proporção e ou é importador em que proporção? Essa é uma pergunta muito interessante, Daer. Tem-se a imagem de que o Brasil é importador, em vista de que tem algumas multinacionais no mercado, principalmente de pet food. Mas não é verdade. O Brasil é exportador em função de que nós exportamos no ano passado, 2017, 210 milhões de dólares, sendo por volta de 80% desse faturamento ração para animais. Então, o Brasil tem uma tradição de ser bom produtor, porque tem tecnologia de nutrição animal, de conhecimento e nutrição animal, e tem matéria-prima. Ou seja, 90% da matéria-prima da ração vem do campo. O pouquinho que a gente importa, que chega aí, que são os suplementos minerais, que a gente importa e que tem pouco significado no faturamento. Então, hoje, respondendo objetivamente, nós importamos por volta de 6 milhões de dólares e exportamos por volta de 210 milhões de dólares. Então, nós somos autossuficientes e exportadores. Sobretudo na área de animal de estimação, os cães. Estamos falando aí do popular cachorro. Eu tenho visto, cada vez mais, ele transitar entre jovens, crianças e idosos. Como é que é isso? Vocês têm alguma experiência nesse sentido? A gente está muito próximo do modelo americano de negócio para PET, onde tem todas as faixas. E onde a maior penetração, para surpresa da gente também, é exatamente na classe C e D. E a zona rural, que a gente pegando os dados estatísticos do IBGE, nós temos aí por volta de cada... praticamente 80% dos domicílios rurais têm dois, três cachorros. Eu me recordo, na minha infância, de que o cachorro comia o que sobrava da mesa. E hoje você está falando de um faturamento de ração. Se nós considerarmos 132 milhões de animais no Brasil, nós teríamos o potencial de produzir 7,4 milhões de toneladas de ração para PET. Nós produzimos, no ano passado, 2017, 2,660 milhões. Um terço. Então, nós estamos por volta de 4,5 milhões de animais que estão sendo alimentados com as sobras de mesa, independente da classe social, às vezes até por hábito mesmo de você dar o que você come para o animal. A grande função aí da alimentação especializada para os animais é, primeiro, para evitar doenças. É que é uma alimentação específica para o animal, tanto para o cão, para o gato, ou para a ave, ou para o peixe ornamental, ou para os pequenos répteis. Então, é própria para ele, é balanceada para ele com ingredientes. Muito semelhante a nós humanos, né? Ou seja, quanto melhor a alimentação, menos custo com o médico, com o remédio e com tudo mais. Então, o animal não foge dessa linha. As pessoas podem não acreditar, mas o mercado agrícola tem uma forte correlação com o mercado de bichos de estimação. Nós temos estado juntos em uma série de pelejas aí, em Brasília e tudo mais, mostrando que esse mercado é conectado totalmente, né? Nós nos consideramos como do agronegócio, ou seja, o setor de animais de estimação, inclusive, legalmente, nós somos fiscalizados pelo mesmo órgão de alimento humano, que é o Ministério da Agricultura e alguns produtos também, produtos veterinários na Anvisa. Nós que agradecemos, você sabe, pela nossa amizade de alguns anos, e eu estou à sua disposição, assim que a gente tiver os números mais claros, para que a gente possa apresentar aí aos nossos amigos. Muito obrigado. Então, eu me despeço por aqui e não se esqueça que você pode rever o AgroJornal a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá, comente. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo, uma excelente semana e a gente se encontra domingo que vem. Tchau!